Pode ser que isso dure, ou quem sabe nem tanto. Pode ser que o desejo nos liberte do encanto e alimente o nosso amor. Pode até ser pra sempre que nos faça viver uma nova aventura. Só deixar acontecer vai trazer felicidade e alegra nosso viver. O universo de prazer, tô doidinho pra te dar. O universo de prazer, ou quem sabe nem tanto. Pode ser que o desejo nos liberte do encanto e alimente o nosso amor. Pode até ser pra sempre que nos faça viver. Uma nova aventura só deixar acontecer vai trazer felicidade e alegra nosso viver. O universo de prazer, tô doidinho pra te dar. O universo de prazer, tô doidinho pra te dar. O universo de prazer, tô doidinho pra te dar. Eu vi desabar nosso mundo, num sono escuro e profundo. Eu vi você me esquecer, e agora que a felicidade ficou reduzida à saudade. Não consigo viver, não consigo viver. Sorrir já não faz mais sentido, me sinto vestido de dor. Doente meu peito ferido, carente e perdido de amor. A suplicar o teu perdão, pra derrotar a solidão. Eu vou virar o jogo, pra ter você de novo. Num novo amanhecer, eu e você. Vem ser a minha amada, por essa longa estrada. Viver. Viver. Ah, eu preciso de você. Eu vou virar o jogo, trazer você de novo. Um novo amanhecer. Um novo amanhecer. Eu e você. Vem ser a minha amada, por essa longa estrada. Viver. Viver. Eu vi desabar nosso mundo, um sono escuro e profundo. Vi você me esquecer, e agora que a felicidade ficou reduzida à saudade. Viver. 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 Eu vou virar o jogo, pra ter você de novo. Um novo amanhecer. Um novo amanhecer. Eu e você. Viver. Vem ser a minha amada, por essa longa estrada. Viver. 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 Você está, mas você sabe onde me encontrar Será que ainda se lembra da nossa canção? Será que ainda arde a chama da paixão? Eu quero ser de novo a luz do teu olhar Pra você nunca mais achar que se perdeu O amor volta de novo a nos visitar Melhor deixar pra trás o que aconteceu Vem dizer que me ama Assim como eu Desisti de outros beijos Guardei meus desejos Um sonho de amor A vida nos dá Seja como for o amor Vamos sonhar Um sonho de amor A vida nos dá Seja como for o amor Vamos sonhar Faz tempo que eu não sei onde você está Mas você sabe onde me encontrar Será que ainda se lembra da nossa canção? Será que ainda arde a chama da paixão? Eu quero ser de novo a luz do teu olhar Pra você nunca mais achar que se perdeu O amor volta de novo O amor volta de novo a nos visitar Melhor deixar pra trás o que aconteceu Vem dizer que eu Vem dizer que me ama Seja como for o amor Vamos sonhar Um sonho de amor Um sonho de amor Um sonho Um sonho sonho de amor A vida nos dá A vida nos dá Seja como o amor, vamos sonhar Lá, 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 lá Minha vida foi marcada Me entreguei por quase nada A ilusão foi consumada Perdi meu mundo, num só segundo Vi tudo desabar, como um castelo de areia Que é derrotado pelo mar Mas a vida segue em frente Veio assim, tão de repente Um vazio em minha alma Perdi a calma E aquele sonho desmoronou Fiquei perdido sem teu amor Chegou ao fim Não foi um amor verdadeiro Melhor assim Só que eu fui perdido meu Essa paixão Negou Mas a vida segue em frente Veio assim, tão de repente Um vazio em minha alma Perdi a calma E aquele sonho desmoronou Fiquei perdido sem teu amor Chegou ao fim E aquele sonho desmoronou E aquele sonho desmoronou E aquele sonho desmoronou Lá, 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 Novo amor Não vejo motivo pra um ponto final Da nossa paixão A insegurança enfaquece um casal Toda relação Tem altos e baixos pra se percorrer Não desista sem saber Que o meu amor por você Não vai sair de mim Não desista sem saber Que pra esquecer vai doer Não vai ser fácil assim Assim Tá muito cedo o amor Desde aqui o tempo vai mudando o nosso interior Você não é dona da verdade Pra punir Condenar, decidir Me deixar muito cedo o amor Pra dizer que é o fim Não vejo motivo pro ponto final Na nossa paixão Na nossa paixão A insegurança enfaquece um casal Toda relação Tem altos e baixos pra se percorrer Não desista sem saber Não desista sem saber Que o meu amor por você Não vai sair Não vai sair de mim Não desista sem saber Que pra esquecer vai doer Não vai ser fácil assim Assim Tá muito cedo o amor Deixa que o tempo vai mudando o nosso interior Você não é dona da verdade Pra punir Condenar, decidir Me deixar muito cedo o amor Pra dizer que é o fim Pra dizer que é o fim Tá muito cedo o amor Tá muito cedo o amor Deixa que o tempo vai mudando o nosso interior Você não é dona da verdade Pra punir Condenar, decidir Me deixar muito cedo o amor Pra dizer que é o fim Pra dizer que é o fim Não vejo motivo pro ponto final Pra nossa paixão É tão lindo ao despertar Vejo em mim o teu olhar Carregado de paixão Preferi não te tocar Só fiquei admirado Um sorriso me encantou Vendo o dia amanhecer Na janela o sol bater Um convite pra recomeçar Se o momento é de nós dois Deixo tudo pra depois O amor vai nos levar Nosso amor é um perfume Que espalha no ar Eu não perco o costume Nasci pra te amar O teu corpo me chama Começa a queimar Desejo de quem ama É viver A sonhar Eu prefiro Prefei não te tocar Prefei não te tocar Só fiquei admirado Um sorriso Nasci pra te amar Nasci pra te amar Desejo de quem ama Desejo de quem ama Desejo de quem ama Pelas águas Pelas águas da desilusão Eu fiz uma canção Pra declarar Pra declarar Pra declarar minha saudade Eu fiz uma canção Eu fiz uma canção Pra declarar Diz a boa tempestade Levando um lindo sonho pelas águas Da desilusão Eu fiz uma canção Pra declarar minha saudade Usei sinceridade que me dá Certeza de você Quando ouvir O meu cantar vai se lembrar Que deixou Do lado esquerdo do meu peito Olha que dor Está difícil de curar Tenho fé Tenho certeza que você Vai me ouvir Eu sou Luciano em forma de uma canção Vai se lembrar que o nosso amor Foi tão bom Que não podia terminar Eu tenho certeza que você Quando ouvir Quando ouvir Eu sou Luciano em forma de uma canção Eu sou Luciano em forma de uma canção Deixou Do lado esquerdo do meu peito Essa dor Que está difícil de curar Que está difícil de curar Eu Tenho certeza que você Que você Quando ouvir Todo mundo junto Meu sol Eu sou Luciano em forma de uma canção Agora quero ouvir só vocês Que não podia terminar Que não podia terminar Então melhor Só quem viu o teu olhar, vindo em minha direção, percebeu o que é amar, gostar muito de paixão. Mas o que eu posso fazer, se o destino quiser, enfim, que o meu coração rebelde? Não gostasse tanto assim, você se deu por prazer, aceitei com emoção, mas não tente mergulhar nessa ilusão. Amanhã você me esquece, e tudo bem, faz de conta que nunca amou ninguém. O meu erro foi ter feito desse jeito, pra você gostar. Se você acreditar nesta paixão, pode se machucar. Só quem viu o teu olhar, vindo em minha direção, percebeu o que é amar, gostar muito de paixão. Não gostasse tanto assim, você se deu por prazer, aceitei com emoção, mas não tente mergulhar nessa ilusão. Amanhã você me esquece, e tudo bem, faz de conta que nunca amou ninguém. Amanhã você me esquece, e tudo bem, faz de conta que nunca amou ninguém. O meu erro foi ter feito desse jeito, pra você gostar. Se você acreditar, se você acreditar, nessa paixão, pode se machucar. Amanhã você me esquece, e tudo bem, faz de conta que nunca amou ninguém. Amanhã você me esquece, e tudo bem, Todo bem, vaidelar de conta que nunca amou ninguém. Eu me esquece, e tudo banheir por stakes, comenta que nunca amou ninguém. Quem já conheceu o amor Conheceu também o céu Mas quem não se entregou Nunca provou do mel É tão bom a gente amar Se afogar numa paixão Ir ao fundo desse mar Conhecer a imensidão É overdose de emoção É ter a sensação Que na palma da mão Cabe um coração E seus segredos É só fechar E não deixar vazar Por entre os dedos É overdose de emoção É ter a sensação Que na palma da mão Que na palma da mão Cabe um coração E seus segredos É só fechar E não deixar vazar Por entre os dedos Quem já conheceu o amor Conheceu também o céu Mas quem não se entregou Nunca provou do mel É tão bom a gente amar Se afogar numa paixão Ir ao fundo desse mar Conhecer a imensidão Conhecer a imensidão É overdose de emoção É ter a sensação Que na palma da mão Cabe um coração E seus segredos É só fechar E não deixar vazar Por entre os dedos Por entre os dedos É overdose de emoção É ter a sensação Que na palma da mão Cabe um coração E seus segredos É só fechar E não deixar vazar Por entre os dedos Então seja fechar Mais uma linda canção Mais uma linda canção Mais uma linda canção Mais uma lindamensão Ai, 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 ai Sempre que a paixão for fatal E o amor se tornar letal Quero morrer de amor Faz com que a dor seja a ilusão Acelera meu coração Faz um sonho brilhar É semelhante a um cristal Aliança do bem e do mal É um grande mistério a desvendar Eu falo sério É um momento raro Uma alucinação É um ponto de luz na escuridão Desperta a mais sublime sensação Eu falo sério Se vou perder, se vou ganhar É ilusão Pois no amor que vale mais é emoção Quem ama dá sentido a criação Sempre que a paixão for fatal E o amor se tornar letal Quero morrer de amor Faz com que a dor seja a ilusão Acelera meu coração Acelera meu coração Faz um sonho brilhar É semelhante a um cristal É semelhante a um cristal Aliança do bem e o mal É um grande mistério É um grande mistério a desvendar Sensação Eu falo sério Eu falo sério Se vou perder, se vou ganhar É ilusão Pois no amor que vale mais é emoção Pois no amor que vale mais é emoção Quem ama dá sentido a criação Eu falo sério Eu falo sério Se vou perder, se vou ganhar É ilusão Ilusão Pois no amor que vale mais é emoção E emoção Quem ama dá sentido a criação Ainda me ame Ainda me ame Eu falo sério Eu falo sério Eu falo sério Quer me mutar Mas vê se vai com jeito Não posso ser perfeito Sou mais um pecador Quer me mutar Mas vê se não machuca Não use a força bruta Respeite o nosso amor Abusa demais do poder E fala que vai me deixar Se julga importante demais Insiste em me culpar Não sei até quando eu serei Escravo do meu coração Mas pode deixar Levo fé que encontro a direção Cansei de perdoar De me entregar De me entregar Você apesar Lutei E pra te mostrar Que vale mais Que vale mais Nada de violência Abusa Abusa De me entregar Vou saindo Tudo pra você Pra você Você pensar O bem Pra te mostrar Que vale mais Que vale mais Bateu uma saudade Aventureira Aventureira Querendo a qualquer jeito O amor De encontrar Pra lhe namorar Pra lhe namorar Aventureira Aventureira Pra lhe abraçar E a chamar Nosso grande amor, recomeçar. Lembrança assim tão forte quanto o vento, Mostrando que o tempo não apaga, O amor que se propaga, Na força de um olhar, Quando vem a dona faz chorar. Lá deu uma saudade aventureira. E você me deixar a saudade chegar, Acertando o meu peito, Fez meu pranto rolar, A tristeza surgir, Solidão me encontrar, E o meu mundo desfeito. Se o culpado fui eu, Por deixar você ir, Pela dor que se deu, Quero me redimir, E parar de sofrer, De chorar, me perder, Sem você pra me ouvir. Foi demais pro meu coração, Sua ausência me fez aceitar, Eu preciso demais desse amor, Volta logo pra me completar, Quero ter novamente, Aquilo que um dia, Foi tão forte entre a gente, Verdadeira alegria, Me desculpe o engano, Meu amor, Como eu te amo, Minha felicidade é viver, Em tua companhia. Me desculpe o engano, Meu amor, Como eu te amo, Minha felicidade é viver, Em tua companhia. Me desculpe o engano, E você me deixar, E a saudade chegar, Acertando o meu peito, Fez meu canto rolar, A tristeza surgir, Solidão me encontrar, E o meu mundo desfeito. Se o culpado fui eu, Por deixar você ir, Pela dor que se deu, Quero me redimir, E parar de sofrer, De chorar, De perder, Sem você pra me ouvir. Foi demais pro meu coração, Sua ausência me fez aceitar, Eu preciso demais desse amor, Volta logo pra me completar, Quero ter novamente, Aquilo que um dia, Foi tão forte entre a gente, Verdadeira alegria, Me desculpe o engano, Meu amor, como eu te amo, Minha felicidade é viver, Em tua companhia, Me desculpe o engano, Meu amor, como eu te amo, Minha felicidade é viver, Em tua companhia, Me desculpe o engano, Meu amor, como eu te amo, Minha felicidade é viver em tua companhia Me desculpe o engano, meu amor, como eu te amo Minha felicidade é viver em tua companhia Batuquei ela a samba, eu chamei ela a veio Cem por cento recheio, é do tipo que arrasa Quer essa moça pra ela morar lá em casa E a gente manda brasa, em noite gostosa de luar Quer essa moça pra ela morar lá em casa E a gente manda brasa, em noite gostosa de luar Batuquei, batuquei, batuquei ela a samba Eu chamei ela a veio, cem por cento recheio, é do tipo que arrasa Quer essa moça pra ela morar lá em casa E a gente manda brasa, em noite gostosa de luar Vamos lá Quer essa moça pra ela morar lá em casa E a gente manda brasa, em noite gostosa de luar É, pra pilotar meu fogão, dar tatinha na mão Quando eu mexer na panela Um papá campeão, boba de camarão Feijoada, rabado e costela Preparar o limão, não ver televisão Dar um jeito na louça que ainda faltou E a noite é claro, fazer um gostoso amor Batuquei, batuquei ela a samba, eu chamei ela veio, cem por cento recheio, é do tipo que arrasa Quero essa moça pra ela morar lá em casa E a gente manda brasa, em noite gostosa de luar Quero essa preta Quero essa moça pra ela morar lá em casa E a gente manda brasa, em noite gostosa de luar Pra cuidar do jardim, matar todo cupim Que deu na minha mangueira D'água do totó, canário de ló Sem perder o horário da feira Depois volta contente, me traz um presente Que é tudo na vida que o preto sonhou E a noite é claro, fazer um gostoso amor Depois volta contente, me traz um presente Que é tudo na vida que o preto sonhou E a noite é claro, fazer um gostoso amor Batuquei, batuquei Batuquei ela a samba, eu chamei ela veio, cem por cento recheio, é do tipo que arrasa Quero essa moça pra ela morar lá em casa E a gente manda brasa, em noite gostosa de luar Quero essa moça pra ela morar lá em casa E a gente manda brasa, em noite gostosa de luar E a gente manda brasa, em noite gostosa de luar E a gente manda brasa, em noite gostosa de luar Princesa Penso quanto me faz falta o teu calor Forte e incandescente Como a lava de um vulcão Que acaba de entrar em erupção Invaz os domínios do coração Faz parte do meu viver Esse seu sentimento infinito Vai ficando mais bonito Impossível de esquecer Esquecer Lires você me pedindo mais Não nego e provo que sou capaz De te enlouquecer de prazer E a gente se ama amor Meu peito derrama Não me tire a vontade de amar De te amar Sinto um enorme desejo De te abraçar Dar um beijo E a paixão se eternizar E amar E a gente se ama amor Meu peito derrama Não me tire a vontade de amar De te amar Sinto um enorme desejo De te abraçar Dar um beijo E a paixão se eternizar Princesa Princesa Penso quanto me faz falta o teu calor Forte e incandescente Como a lava de um vulcão Que acaba de entrar em erupção Invade os domínios do coração Faz parte do meu viver Esse seu sentimento infinito Vai ficando mais bonito Impossível de esquecer Esquecer Lires você me pedindo mais Não nego e provo que sou capaz De te enlouquecer de prazer E a gente se ama amor Meu peito derrama Não me tire a vontade de amar De te amar Sinto um enorme desejo De te abraçar Dar um beijo E a paixão se eternizar Que a paixão se eternizar Princesa Princesa Que a gente se ama amor Que a gente se ama amor Meu peito derrama Não me tire a vontade de amar De te amar Sinto um enorme desejo De te abraçar Dar um beijo E a paixão se eternizar A minha vida anda triste Tô brigado com meu bem Mas eu tenho um palpite Que vai ficar tudo bem Hoje é domingo de sol É dia de namorar Oi, tem samba? Então abre a roda pro meu bem samba Abra aí Abra a roda que hoje tem samba Abra a roda que hoje tem samba Amor Tem samba de amor Vem samba Abra a roda que hoje tem samba Abra a roda que hoje tem samba Amor Tem samba de amor Vem samba Vai, eu tô tão bonito Entra na roda de samba, mulher Faz um dengue gostoso pra mim E eu te prometo de dar meu axé A nossa vida será um jardim Só minha rosa encantada Tem o dom de perfumar O samba Então abre a roda pro meu bem samba Abra a roda que hoje tem samba Abra a roda que hoje tem samba Amor Tem samba de amor Vem samba Abra a roda que hoje tem samba Abra a roda que hoje tem samba Amor Vem samba de amor Vem samba Entra na roda de samba, meu bem Que logo mais eu te dou o caponete Gosto molesto Gosto molesto da vila vintage Gosto gingado na ponta do pé Gosto olhar de feicado Hoje eu vou me acabar No samba Então abra a roda pro meu bem samba Abra a roda que hoje tem samba Abra a roda que hoje tem samba Amor Tem samba de amor Vem samba Abra a roda que hoje tem samba Abra a roda que hoje tem samba Amor Tem samba de amor Vem samba Minha vida anda triste Tô abrigado com meu bem Mas eu tenho um palpite Que vai ficar tudo bem Hoje é domingo de sol É dia de namorar Vem samba Então abra a roda pro meu bem samba Abra a roda que hoje tem samba Abra a roda que hoje tem samba Amor Tem samba de amor Vem samba Abra a roda que hoje tem samba Abra a roda que hoje tem samba Amor Tem samba de amor Vem samba Entra na roda de samba meu bem Que logo mais eu te dou cafuné Mostra o molejo da vila vintém Faz um gingado na ponta do pé Lança um olhar de pecado Hoje eu vou me acabar No samba Então abra a roda pro meu bem samba Abra a roda que hoje tem samba Abra a roda que hoje tem samba Amor Tem samba de amor Vem samba Abra a roda que hoje tem samba Abra a roda que hoje tem samba Amor Tem samba de amor Vem samba Ganhei uma preta no império E o resto da história eu não posso contar Então abra a roda pro meu bem samba Eu conheço essa negra na roda de samba Só faz vacilar Meu compadre da samba Então abra a roda que hoje tem samba Valeu, 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 valeu É melhor nem pensar, nem tentar entender Você foi pra voltar, esperei pra valer Mas não fui pra valer, se você não voltar É melhor te esquecer pra não ter que chorar É melhor nem pensar, nem tentar entender Você foi pra voltar, esperei pra valer Mas não fui pra valer, se você não voltar É melhor te esquecer pra não ter que chorar Se o tempo passar e a gente se encontrar Tenha certeza, não vou balançar Vou dar atrás, nunca mais Quero mais, não me machucar Quero amar, ser feliz, me entregar pra valer Ter alguém de verdade dentro do meu ser Um sincero amor, não mereço sofrer Desilusão Quem der eu mandar no meu coração Quero amar, ser feliz, me entregar pra valer Ter alguém de verdade dentro do meu ser Um sincero amor, não mereço sofrer Desilusão Quem der eu mandar no meu coração É melhor nem pensar, nem tentar entender Você foi pra voltar, esperei pra valer Mas não fui pra valer Se você não voltar É melhor te esquecer pra não ter que chorar Se o tempo passar e a gente se encontrar Tenha certeza, não vou balançar Voltar atrás, nunca mais Quero mais, não me machucar Quero amar, ser feliz, me entregar pra valer Ter alguém de verdade dentro do meu ser Um sincero amor, não mereço sofrer Desilusão Quem der eu mandar no meu coração Quero amar, ser feliz, me entregar pra valer Quero amar, ser feliz, me entregar pra valer Ter alguém de verdade dentro do meu ser Um sincero amor, não mereço sofrer Desilusão Quem der eu mandar no meu coração 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 Quem deram andar no meu coração